Em algum momento da vida você já deve ter visto um desses quadros. Eles foram um sucesso absoluto na TV aberta do Brasil no final do século passado. O apresentador é Antônio Augusto Moraes Liberato, famoso sob o nome Gugu Liberato. No dia 20 de novembro, ele sofreu um acidente doméstico na casa em que morava nos Estados Unidos. Chegou a ser internado, mas não resistiu. O apresentador sofreu uma queda de cerca de 4 metros. No momento do acidente, ele estava acompanhado de sua mulher. A carreira meteórica de Gugu Liberato na televisão começou aos 14 anos, como auxiliar de Silvio Santos, que na época fazia parte da TV Globo. Em 1987, recebeu de Silvio a proposta de assumir parte da programação dominical do SBT. Mas foi na década de 1990 que ele alcançou o seu maior sucesso, o programa Domingo Legal, que travou com o Domingão do Faustão uma das maiores brigas por audiência na história da televisão brasileira. Com a morte do Gugu Liberato, a televisão brasileira perde um dos seus mais importantes apresentadores. Ele é um apresentador de primeira linha. Ele começou indo nos programas do Silvio Santos. Ele ia lá participar de Gincanas. Um dia, ele conseguiu furar um bloqueio, entregou um envelope para o Silvio Santos com sugestões de promoções que ele podia fazer. O Silvio Santos, que era um cara com uma antena, sacou que ali podia estar um talento e contratou ele, foi ser assistente de produção e ali ele ficou. Na época, o SBT chamava TVS ainda. E ele fez uma carreira meteórica e virou apresentador. Ele era considerado, foi considerado durante muitos anos, o sucessor do Silvio Santos. Só que ele foi ainda mais longe e fez uma carreira solo. Ele acabou saindo do SBT, montou uma produtora e produziu os seus próprios programas e virou uma marca poderosa. Nos anos 90, quando ele fez o Domingo Legal, que foi um programa muito importante, que passava de tarde no SBT, ele concorria com o Domingão do Faustão. E um dos quadros mais famosos dessa época foi a banheira do Gugu, que moças bonitas de biquíni mergulhavam numa banheira para tentar capturar, pegar um sabonete. Aquilo criava situações meio eróticas, mas ao mesmo tempo tinha ali uma coisa muito popular, meio infantil. Era um programa para a família. As crianças achavam graça, os adultos achavam graça. E essa vocação dele para a comunicação estava muito expressa nesse tipo de brincadeira. Além de apresentador, Gugu também atuou em filmes, lançou duas séries de revistas em quadrinhos e teve uma sólida atuação como empresário da comunicação. Ele deixa três filhos, João Augusto, mais velho, e as gêmeas Marina e Sofia, todos frutos do casamento com a médica Rose Miriam de Mateu. E aí E aí E aí E aí E aí